Let's go. Ricardo Cardoso visita Cova da Moura. Cova é na festival. Olá Missal Garvia. Let's go. Depois do Rock in Rio, do RFM Somni, do Melso do Oeste, qual é o festival de verão que toda a gente está à espera? Qual é? Qual é? Qual é? O festival da Cova da Moura. Portanto, pessoal, preparem-se para a aventura. Ai, caralho! Ai, mano. Foda-se, bros. Eu não sou racista, ok? Mas é um sítio que eu não gosto de entrar, mano. Já passei lá algumas vezes. É pá, mas senti-me bué, 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 deslocado. Nunca me fizeram mal, atenção. Mas senti-me bué, deslocado. E acredito que seja uma boa comunidade, não é? Não podemos julgar as pessoas assim, mas foda-se. Então, eu acho que está muito exagerado. Como assim exagerado? Ah, não estás apropriado para ir para lá. Mas tu não vês as notícias do que se passa lá? Crime no bairro da Cova da Moura. Cova da Moura. Cova da Moura. Cova da Moura na Ambadura. Oh, Ricardo, assim não dá. Não dá. Tem que ser outra coisa. Se calhar tens razão. Se calhar tens razão. Então vá. Espera aí. Ai, mãe. Vamos a isso então, hein? Muito mais casual. Tirei a camisa. Estamos prontos para a Cova da Moura. Epa, oh, oh, Ricardo. Então, não é bem isso que eu queria dizer. Então o que é que era? Uma pessoa que tem um bocado medo de vir aqui, faz bem ter medo ou é tudo blá blá blá? Não, não. É tudo blá blá blá. Eu só tenho que ter a noção dos perigos que correm de qualquer lado. Aqui corre mais. Corre mais. Aqui corre. Faz amor comigo? Faz amor comigo? Mentira da condensação lidão. Pois, não é? Pois, parece que... Não é? Pronto, não é? Corre. Tem que correr mais para não correr perigo. Ok. Tem que correr mais para não correr perigo. Mas tem como em qualquer lado. Mas tem um cuidado. Mais cuidado. Mais cuidado. Mais que em qualquer lado. Mais que em qualquer lado. Mas de resto? De resto, espetaclar. Já muito hoje, que é dia de festa. Hoje temos aqui um sítio muito bacana para toda a gente vir. E as pessoas sabem distinguir se é um foguete ou se é um tiro? Nós aqui do bairro temos plena noção. Sabemos bem. Tenho ouvido treinado. Já temos. Mas as pessoas que vêm de fora, às vezes, ah, olha um foguete. E está um gajo a esver isso no chão. Ah, está lá espetada. Com bom aspecto. Em termos de colete, é preciso trazer alguma coisa? Não, isto é um sítio pacífico. Mas se trouxeres um coletezinho para 9 milímetros, para aguentar assim a bolejarda, está-se bem. Está-se bem. Melhor, aconselhas? Aconselho. É um agarrado, não, bruxo? Espera aí. Bacana. Na boa, mesmo. Está bem, está? Portanto, isto é a Cova da Moura. Isto é que é a Cova da Moura, rapaz. Ok. É isto e muito mais. É... É a colhedora? É, é. É bem. Eu consigo perceber, eu consigo perceber. Consegues perceber. E olha que tu aqui vais-te divertir imenso. Percebes? É. Sabes porquê? Porque tenho aqui uma coisa para ti. Não! Está vendo? Por isso é que tu te vais divertir, me lembro. Isto é o passo para a festa? Para a festa. Para a Covem Festival? Isto é só bicho, não. Vá, diverte. Manda cumprimentos ao pessoal, não? Qualquer coisa dá a dica. Ok, obrigado. O gajo é bem engraçado o senhor Carvabelo. Entrada para o Festival. Cá vai a má! O quê? O quê? Repete lá, desculpa. Não li bem o que é que escreveste. Desculpa, podes repetir? Repete Não Repete Alid, Alid, podes repetir Por cada pessoa de origem Africana vais me mandar 5 euros Ok Ok Alid Obrigado, mano Juro que não está à espera, bro Sendo assim, tudo bem Zero O que é que tu foi aqui a fazer, mano? Vim aqui passear e aproveitei e vim às compras Vim aqui às compras Isso é coca? Coca Farinha, puto Farinha, sim Fazia um queque Só um queque? Eu ia agora lá abaixo ao festival Ao CovM Festival, não sei se queres ir Queres ir comigo? Estou maluco, agora vou ao festival Estou maluco, sabes onde é que vais meter? Então, o que é que tem? O quê? O que é que tem? O quê? Vamos lá o quê? E depois assim fazemos o quê? Metemos a picha no Ninho de Vespas? Acho que não é assim tão perigoso Agora acho que está a diga Mas tu vai tu És o maior asterisco, asterisco, asterisco Se tiveres telemóvel, vamos ligar, não é? Acho que não é assim Tchau, puto, fica bem Está calor Ora, vamos contar Alid, pera aí só um bocadinho Ora Cinco, dez, quinze Sete milhões de euros Alid Alid Mano Patrocinador oficial É um dos melhores eventos dos bairros sociais Como costuma dizer, os Tugas é Ducatano É Ducatano? Ducatano Tum Tuga diz que é Ducatano Só um gajo de 60 anos é que diz que é Ducatano Como os Tugas Ducatano Os Tugas de 60 anos é que diz que é Ducatano Exatamente Sinto, 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 sinto Eu nem percebi nenhuma palavra que saia da minha boca Eu também não percebi Eu também não percebi Eu também não percebi Grande festa É uma grande festa Tu já estás também Que puta de moca, mano Está muito bom Está muito bom Muito bom Que nem que cena Que nem que cena agora Diz bem Estou a fugir da polícia Não posso aparecer na sua câmara Estou a fugir da polícia Não posso aparecer na sua câmara, mano Muitos meses Muito amor naip de copas Gosto muito de ti, Dino A mim é que gosta quem me recebe nos bois Podem me dar um morro que não dói Estou mais é boi daia congelado Vou para o telhado O dinheiro é feito de papel Investe estes 3 euros em árvores E daqui a uns anos Tens o 7M Raxi, obrigado TR3 Pronto, tenho que pôr o Raxi Foda-se A Raxi É o oi Já me esqueci Estou todo baralhado Tier 3, Raxi Muito obrigado Raxi Foda-se Não mereço Não mereço tanto Até vou pôr aqui já Raxi A Raxi Exatamente Eu lembro-me Eu sabia que Tinha assumido O teu gender De forma incorreta Só que não sabia Se era para menina ou para menina Peço imensa desculpa Mas pronto Tá? És lindo Beijinho na tua boca Minha querida Obrigado 4 meses Amo-te Garbos 1 euro Já dá para levar com um pênis de 50 centímetros Au Senjin Muxa Obrigado pelo Prime 2 meses Ganda Moraes Ganda Senjin Muxa As 3 jogos Obrigado pelos 2 meses Tu é que és o maior Nasty Obrigado por tudo Grande amigo Amo-te 9 meses És lindo Estou lá para a polícia Não, não Achas Achas E falo-lhe da esputada Ok, então parece que gosta Faz assim Faz assim Tu não podes aparecer porquê? A esputada é boa A esputada é boa Chica dele Chica frel Chica frel Cabo frango Mota a mão Cabo frango Sabes o que é que eu sei que tu és rapper? Como é que tu sabes? A tua forma está de agarrar o meu microfone O rapper tem que ser logo a devorar o microfone É isso mesmo É isso mesmo O meu primeiro videoclip Foi gravado Aqui mesmo É sério? Não te preocupes Felicidade Amor É o essencial É como uma flor merece Água Luz Só Tu és o Gustavo Santos aqui Eu ia dizer isso O Gustavo Santos da Cova da Amora És o gajo que inspira as pessoas, não é? E agora a história do O gajo que não sabia crioulo na cova da Amora É preciso saber um bocadinho de crioulo para se sofar aqui? Convém Convém, sim Convém-se, mano Não tem nada melhor que ali Queres que é convo em si? Está gostando ali? Não se pensa, não está duro, não está com a vida Não está com a vida Não se percebe igual, ah? Finalmente para também perceberem que este tipo de lugar não tem só aquele gajo que quer festa e farra também é estas pessoas que fazem estes pensamentos e penso que falo por todos penso que falo por todos quando digo que a vida colocada pelo prisma que agora nos foi apresentado talvez não seja aquela coisa tão má penso que nos fez a noite penso que nos fez a noite quero dar um grande bem-aja porque realmente nós às vezes estamos naquela gostava de ser mais magro gostava de ser mais rico gostava de ter um trabalho melhor mas a verdade é que estas palavras é que inspiram vidas não são essas não acho que obrigado pelos 5 meses tu é que és lindo como é que eu digo olá? olá tudo direito? está tudo bem? tudo direito? mau gosto quer dizer essa dica pica não é minha como é que eu digo? aquele coisa lá é caribó é cá de bó é cá de bó 3 meses asterisco 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 não percebo porra dos que os gajos dizem liga as legendas carneiro obrigado mano és linda obrigado pelos 3 meses pelo teu trabalho de prospeção para quem não sabe o carneiro é basicamente o meu olheiro para vídeos do youtube agora anda-se a desleixar um bocado vê lá se começas mas é a trabalhar hein carneiro que eu não te pago por isto mano obrigado a sério por tudo grande abraço grande cabelão humano grenei ou não? você pode sim sim foi a melhor conversa em inglês que eu tive até hoje boa cena aqui espero que estes jogos continuem em grande ainda estás aí? adormeceste agora? ah? adormeceste agora? não estás a falar comigo e adormeceste? não, não estou a ficar atento só quero isso para eu tirar um bocadinho de medo aí a cova de amor eu vou morrer como é que tu diz isso pessoal? tu sabes que isso é a mídia a mídia é que dá uma má fama que é a nossa zona ah, já já, já é a média mano eu percebo e concordo mas se vieram ver aqui com os próprios olhos vão ver que aqui não é é na boa é na boa é que é uma boa vibe tu estás aqui na boa é na boa ah, então ah, não obrigado e hoje fazer o quê? está a filmar caralho não me assaltaram que é fixe? não, ninguém está a saltar aqui só alguém está a saltar diz olha senhora eu sou amigo do Kevin vou chamar o Kevin nós desenvolvemos o pessoal aqui é mais simpático o resto de Lisboa está a subir só o vou chamar o Kevin nós desenvolvemos então pessoal está tudo bem? como é que vocês têm passado? queria aproveitar aqui nesta paragem aleatória do vídeo para falar um pouco convosco sabem que vocês têm feito as minhas noites e de facto estarem aqui comigo é uma ajuda é uma ajuda é um auto repair que eu faço para mim mesmo vocês sendo a minha segunda família lhe resta agradecer tudo por tudo e para sempre no meu coração há quem diga estás a encher chorices só para vermos o mamilo da preta não, não nunca faria isso conta até 100 mil um faz amor comigo? faz amor comigo? dois me tira logo dessa solidão três quatro o pessoal aqui é mais simpático o resto das boas eu estava a subir as boas do pessoal bom dia boa tarde as pessoas falam porque eu tenho amigos meus que dizem assim fogo estava a virar a cova mas tenho aquele receio receio do quê? como um gajo que não conhece e não sei o quê de morrer se calhar é um receio que ai Sara tu é que és tenho medo que me faças alguma coisa é então vem comigo tu vais conhecer a cova vem comigo desfoda-se tomaram beida fixe vendem assada beida barato não sei o quê e como se vai dar bem pois tão querido exatamente duas coisas muito rápidas primeira se gostaram do vídeo e quiserem ajudar este festival vou deixar o link da página de facebook deles e sejam atentos porque eles todos os anos costumam organizar campanhas de crowdfunding e às vezes uma simples ajuda pode ser fundamental para que este festival continue a existir dois falta de chá está de volta passou o quê? dois anos não podem esperar dois anos vocês também eu e o Guilherme Duarte estamos juntos para mais uma temporada de falta de chá novos episódios semanais aqui no canal quem for de Lisboa e quiser aparecer no musicbox este sábado às dez da noite vamos fazer lá uma apresentação do falta de chá mostrar um sketch em primeira mão se quiseres aparece será que já saiu ou não? não deve ter saído ainda pois a falta de chá é brutal foi os gajos são bem engraçados os gajos são bem engraçados vai ser muito bom ainda grande a Ricardo Cardoso um gajo de cinco estrelas super acessível repito para quem não ouviu no início o Ricardo Cardoso está confirmado no Pichu de Beleza só que ele só pode vir no final de outubro e início de novembro tendo em conta que haverá um dos fins de semana que eu não estarei disponível para fazer o Pichu de Beleza espero que não seja só nesse que ele está disponível depois vamos ver portanto é uma das pessoas que eu tenho muita curiosidade em trazer e em fazer bué das cenas e em pinar portanto acho que sim acho que acho que vai ser bué da nice bué bacanes bué da porres e pronto já não temos mais vídeos para ver quero agradecer foi esse termo